Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark Survival Island Evolve. Galera, estamos precisando pegar alguns itens aqui. Hoje vamos dar continuidade no nosso segundo episódio. É graças ao feedback de vocês aí que foi bem da hora. Eu gostei. Então vamos dar continuidade cara. Vamos tentar fazer aqui a nossa base, estabilizar tudo certinho cara. E eu estou meio complicado aqui, porque eu não tenho arma, não tenho nada, mas a gente vai fazer um monte de coisa aqui. Opa, pega aí cara. Não vai pegar não. Estou precisando pegar a cana de açúcar galera para estar ajudando a gente. Deixa eu ver aqui. Beleza, pegar mais... Eu vou pegar tudo que puder aqui. Pelo menos a gente já vai ficar tranquilo cara. Deixa eu ver, vamos lá. Galera, já sabe né. Explode o Ark aí, ajuda a gente na divulgação. Vamos ver se a gente pode tomar essa água. Ele não bebe essa água cara. E agora? Isso daí não é legal cara. Ah não, não quero refrescar com gold não. Vamos lá galera, a gente vai tentar construir pelo menos uma forge aqui. Para mostrar para vocês como é que funciona o sistema do jogo tá. E mais uma coisa galera, eu ataquei uns bichos aqui. E quando você ataca um bicho, automaticamente os outros bichos vêm atrás de você. Quando eu digo assim, bronto, trike, eles atacam cara. E eu fui atacado por um bronto. O bronto ficou putinho comigo. Ele veio atrás de mim e não teve jeito cara. Acabei morrendo. Vamos ver se ele vai continuar vindo atrás de mim aqui. Eu vou aqui nesse lado aqui. Porque aqui em cima tem umas bananas aqui para mim estar comendo. E tem mais pedras também né. Daqui a pouco eu vou colocar o machado em mãos. E a gente vai dar continuidade no nosso farm aí. E galera, esse aqui é um jogo para Android. Então não adianta vocês querem um gráfico foda. Um bagulho foda. Mas é um jogo, eu sei cara. Nosso amigo parece que tá com fome. Então vamos lá. Cara, eu não entendo. Tem hora que ele parece que vai devagar ali ó. Do nada cara, ele começa a ir devagar. Tá cara, eu sei mano. É tanto um tutorialzinho besta, tá ligado? Fica... Eu sei que a gente tá com fome. Eu sei que a gente... Olha cara, que lerdeza cara. Tem umas bananas ali na frente. Olha lá, aquele bronto ali que me atacou cara. Espero que ele não me ataque de novo. Porque ó, tá complicado. Está a morrer de fome. Isso aí eu sei cara. Vamos lá, vamos pegar essas bananas aqui. Beleza galera, já estamos... Nossa velho. Olha a virada violenta que deu. Deixa eu ver aqui. Vou comer umas bananas aqui. E vou dar uma banana pro meu... Pro nosso bichinho comer. Ele comeu a banana. Tá de boa, não vai morrer mais. Agora eu vou ali pegar algumas pedras galera. Que eu acho que eu vou fazer a nossa base bem aqui ó. Nessa parte aqui ó. Onde é que tem essas pedras. Achei um lugarzinho bem bacana. Eu não sei se vai dar pra fazer a base de boa. Mas a gente vai tentando aqui. O único problema é que ele não corre mais que isso cara. Parece uma lesma andando. E lembrando galera. Que isso aqui é um jogo para Android e tal. Eu só estou fazendo um sistema de emulação no PC aqui. É um emulador muito bom. Vale a pena estar pegando ele. Deixa eu pegar algumas pedras aqui. Deixa eu pegar. Abrir nosso inventário. Deixa eu colocar a picareta. Vamos embora galera. Vamos formar aqui algumas pedras. Vamos lá. Vamos formando galera. Estamos pegando argila. Liana. Estamos pegando pedra. Até a hora que ele para de bater. Eu não sei porquê cara. Olha lá. Ele para. Ele fica olhando para a pedra. Eu acho que ele fica pensando. Onde eu estou? Quem sou eu? Vai filha da mãe. E pode ter certeza. Olha lá. Olha onde é que ele está. Vamos ver se a gente já consegue fazer. O sistema de crafting aqui. Pelo menos a gente já fica mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Crafting. Preciso fazer isso aqui cara. Isso aqui. Beleza. Já dá para a gente fazer cara. Dá para fazer isso aqui. Vamos esperar fazer. Também vamos fazer uma fogueira. Fazer um balde galera. A gente vai precisar de um balde para fazer. Para pegar água. Vamos ver isso aqui. Oficina de marceneiro completa. Alerta. Nossa. Precisa de coco cara. Precisa de chifre. Parece que ele quer ir embora. Não dá nada não. Se ele for embora. Não dá nada não. Dá para fazer isso aqui? Não. Dá para fazer a clava? Não. Vamos ver galera. Se a gente já tem. Vamos ver aqui. Cadê? O bicho já morreu cara. Ele já foi embora. Ele nem foi embora. Ele morreu. Daqui a pouco eu vou estar com sede cara. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Colocar o nosso item. Vou colocar aqui. Beleza galera. Agora vamos ver que item que liberou aqui para a gente. Beleza galera. Agora a gente já tem bastante item liberado. Precisa 60 madeira para fazer o bagulho aqui cara. Dá para fazer alguns itens aqui. Deixa eu ver só da casa aqui. Dá para a gente fazer. Cara primeiramente a gente vai precisar de madeira. Comida. Itens. O balde aqui ele serve para pegar água. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar. A gente já tem todos os itens necessários. Vamos atrás de. Opa tutorial. Beleza. Eu sei. Está em inglês cara. Porque eu tenho que mudar aqui. Deixa eu mudar aqui para português. Fica mais fácil o tutorialzinho aí para a gente estar aprendendo. Vamos lá galera. Eu vou lá no coqueiro ali. Pegar. Vai cara. Corre cara. Ele é muito lento cara. Eu acho que ali. Ali deve sair alguns cocos ali. Eu já pego um balde e já. Espero que saia né. Algum coco aqui galera. E aí senhora. Tem palmeiras aí. Tem coco aí. Quer dizer. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar o machado. Que fica mais fácil. Machadinho. Show de bola. Coco, 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 coco. Eu preciso de coco cara. Uh, coco. Um coco. Mais coco, mais coco, mais coco. Ae, show de bola galera. Já temos coco aqui. Deixa eu lembrar. Ai caraca. Está morrendo de fome. Eu sei cara. Vamos lá. Vamos. Minha banana. Vamos ver aqui o craft. O balde cara. Que eu preciso ver aqui. O balde. Vou fazer o balde cara. Nossa coisa está ali embaixo. Vou dar uma descida aqui cara. Tem uma palmeira ali ó. Tem uma palmeira não. Tem um coqueiro ali né. Vamos ver se eu consigo pegar mais coco. E já desço ali embaixo e pego água. A sanidade nossa está baixando. Mas está bem devagar ainda. Eu não entendi o porquê. Que o Bronto me atacou. Sendo que agora ele não vai me atacar. Não entendi. Mas tudo bem. Então galera. A gente precisa de muita madeira também né. Que isso cara. Balde completo. Que isso. O cara parece que está nadando tonto. É isso? Deixa eu colocar a picareta. Eu não entendi cara. O que está acontecendo com esse camarada. Ele está achando que está nadando? Ele está achando que está nadando cara. Eu fiz o balde. Ele acha que está nadando. Ai caraca velho. Agora foi. É isso aí. Caraca mano. Irmão. Você está louco velho. Da cabeça velho. Está nadando aonde Joe? Ele não está pegando coco né galera. Deixa eu pegar. Põe o machado aqui. Deu o machado. Vamos sair daqui. Peguei madeira cara. Cara. Olha o jeito que ele está. Está doidão da cabeça velho. Vai bate aí tio. Gugumelo. Será que dá para comer? Gugumelo. Será que dá para comer? Vamos ver. Beleza. Olha lá. Já tem o balde. A sanidade nossa está caindo cara. A fome nossa está de boa. Vamos descer lá embaixo. Está difícil. Pensa em um bagulho que está complicado. Deixa eu pegar o balde já. Já deixar o balde na nossa mão. É bem bacana isso aí galera. Sistema de pegar água. Ser obrigado a pegar água. Só que cara. O problema é só isso aí. Ele não anda tão rápido. Então basicamente um gameplay meu só para me achar um item demora para caramba. Ele fica oferecendo o bagulho para você comprar. Está ligado? As moedinhas lá e tal. Eu não vou comprar nada não cara. Só para pegar água demora uma vida velho. Mas o jogo é interessante. Vale a pena baixar galera. Lembrando que é um emulador que eu estou usando no PC. E ele acha que está nadando cara. Só para você ter noção. Eu queria que tivesse a câmera em terceira pessoa. Só para ver qual é que é. Deve estar doidão cara. Minha sanidade também está caindo. Estou perdendo a cabeça já daqui a pouco. Ele não pega água cara. Aê. Água crua. Eu acho que eu não posso beber essa água cara. Ah estou a perder a cabeça cara. Solidão está me matando. Vamos lá. Deixa eu pegar o. O Wilson aqui. Dominar algum bicho aqui. Só para nós. Será que vai ter algum bicho aqui perto? É galera. Tem esse negócio da sanidade aqui também. Se você ficar loucão já era cara. Galera. Está difícil hein. Estou morrendo afogado. Não sei por que cara. Tem um parassauro ali. Tem outro parassauro aqui. Vem aí. Vem parassauro. Vem filha da mãe. A sanidade está caindo. A fome está baixando. Está feio o negócio hein. Espero que eles fiquem parados ali. Caraca velho. Estamos morrendo de geral mesmo. E aquele bronto está vindo rápido galera. Porque ele vai me atacar. Está ligado? Eu acho. Vamos domesticar esse bichinho aqui. Vai cara. Vai mano. Domina aí cara. Vai velho. Cara. O que aconteceu velho? Não domesticou? Como assim? Deixa eu ver cara. Se dá para. Estou perdendo a cabeça velho. O bichinho está domesticado aqui. E ele está parecendo que está nadando. Não sei se vocês viram aí. Estou morrendo cara. Eu vou morrendo. Não vai dar nem nega cara. Eu sei. Eu sei que eu preciso de alguma coisa aqui. Mas eu não tenho nada cara. Vamos ver aqui no inventário. O que nós temos. Um minuto ainda. Um minuto eu vou morrer cara. Dá para craftar aquele coquinho lá? Dá? Não dá cara. Ah game over cara. Perdi a cabeça velho. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente morreu. Perdemos a cabeça. E aparece propaganda aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.